Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir, aquele canal que fala tudo o que envolve o YouTube, como funciona a monetização, quanto ganha aquele YouTuber, dicas pra você começar e manter aquele canal, também tem curiosidades e novidades sobre o YouTube. Então aqui você encontra tudo mesmo o que envolve o YouTube. Então já começa aí se inscrevendo pra você não perder nada. Hoje nós vamos analisar um canal, tá pessoal? Eu terei recentemente aí 60 mil inscritos, e meu canal tem um ano certinho. Então nós vamos analisar mais um canal aí e no finalzinho eu vou deixar aquela dica esperta pra vocês aí, pra você montar um canal, começar e ganhar um dinheiro com o YouTube também. Então fica até o finalzinho aí pra você não perder essas dicas. E claro, já começa também, pessoal, me seguir aqui nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros canais, eu tenho 3 canais no YouTube. Bora lá, vamos ver quem é o escolhido de hoje? Canal dos Caçadores, isso mesmo, pessoal. E eu já fiz o vídeo sobre eles bem no começo do meu canal. Vou deixar no finalzinho desse vídeo. Sabe aqueles últimos 20 segundos? Vou deixar lá o vídeo que eu fiz sobre eles pra vocês compararem aí qual foi a evolução do ano passado pra cá do canal deles, beleza? Combinado? Não esquece no finalzinho de assistir, então. Vou atualizar o vídeo deles, então. Então bora lá. Esse canal aqui, pessoal, eu já acompanho eles há muitos anos. Então, se você não conhece, eu claro que te indico ele. Comece a acompanhar agora, você vai gostar bastante, beleza? Combinado? Bora lá, então. 1.310.000 inscritos até hoje. 320 milhões de visualizações. O canal deles é de 2016, hein? O último vídeo postado foi há um dia com 76 mil visualizações. O mais popular foi há 5 anos com 2 milhões de visualizações. Bem legal. Então bora lá. Inclusive ali, ó, quando eles foram na coxinha lá do Felipe, dos irmãos Neto, né? Felipe e Lucas Neto. E eu também tenho um vídeo deles aqui no canal, hein? Então já confere aí também. Então bora ver aí quanto eles estão ganhando com o YouTube. Bora lá. Aqui nas estatísticas, 1.089 vídeos postados. É... 4.560.000 visualizações no último mês. Vai dar um valor bem legal. Vou calcular pra vocês igualzinho o YouTube faz, tá bom? Eu tenho 3 canais monetizados, então bora lá. Vamos fazer essa conta. Primeira coisa é jogar isso aqui na calculadora. 4.560.000. 4.560.000 visualizações. Beleza. Como que o YouTube faz? Primeira coisa, ele vai dividir isso aqui por mil, tá? Por que que ele divide por mil, pessoal? Porque ele paga a cada mil visualizações um certo valor que é chamado de RPM, receita por mil. Essa receita por mil, pessoal, ela é muito variável. E é a hora de multiplicar por ela aqui, tá? Como eu vou fazer, então? Eu vou pegar e vou te mostrar o RPM, né? Do meu canal, pra você ter uma ideia de quanto o YouTube tá pagando por mil visualizações. Só que eu já te adianto. Eles podem estar ganhando tanto mais, quanto menos do que eu ganho, tá? Porque é variável. Não importa o número de inscritos, nada a ver. O que importa mesmo é a qualidade, o quanto é querido pelo público e até mesmo pelos anunciantes o conteúdo que eles postam. Isso que influencia em quanto eles vão ganhar, beleza? Então vamos lá. Eu vou aqui no meu canal. Antes de eu clicar aqui no meu estúdio, já vou te pedir uma coisa. Deixa aquele like pra ajudar a divulgar bastante esse vídeo, hein, pessoal? Tô mostrando uma coisa aqui que ninguém gosta de mostrar, tá? Inclusive, ó, se você tem um canal que tá querendo melhorar, olha o tanto de shorts aqui com dicas pra você criar e até mesmo melhorar o seu canal. Bora aqui no estúdio. Vou clicar agora em estatísticas. E por último, em receita, aqui em cima, receita. E vou descer aqui, ó, performance do conteúdo. Aqui, então, tem vídeos longos e tem os shorts, tá dividido. E eu vou aqui, ó, receita por mil, né, RPM. Eu tô ganhando atualmente 70 centavos de dólar, tá? Isso aqui é dólar a cada mil visualizações. Vou voltar pra calculadora. Vou colocar os mesmos 0.70 aqui, centavos de dólar, porque eu sei que é um valor que eles realmente pagam, né? O YouTube realmente paga esse valor aqui. Eles podem, igual eu falei, tá ganhando um pouco mais ou até mesmo um pouco menos. Agora, eu vou multiplicar e deu aí, isso aqui tá em dólar, tá, pessoal? 3.192 dólares. O dólar tá valendo 5,20, então é só converter. Vezes 5,20. Que deu aí 16.598 reais. Pessoal, lembra que isso aqui é um valor bruto. E pagamos imposto, tá? Tem o imposto da forma jurídica e da forma de pessoa física, que é o que eu pago. Provavelmente, por ser um valor alto, eles devem pagar como pessoa jurídica, que o imposto é um pouco menor do que é como pessoa física. Eu vou fazer o cálculo tirando o imposto como pessoa física, que é como eu pago, tá? Pra vocês terem uma noção de quão alto é. Eu vou ter que tirar aqui, pessoal, mais ou menos 35% do que eles estão ganhando. Isso mesmo. Vou multiplicar por 0.65, porque eu tirei 35, sobrou 65% pra eles. Por que o imposto é tão alto assim, pra quem é pessoa física? Já começa lá nos Estados Unidos, que é quase 2%, que fica retido lá de imposto nos Estados Unidos. Chegando aqui tem o IOF, que é 1% e pouquinho. Tem o imposto de renda, que pode chegar até 27,5% na alíquota. E também tem a taxa de conversão de câmbio, tá? Pra você poder sacar em reais, que vai de 2% a 5%. Então, juntando tudo, vai dar algo entre 30% a 35%. Eu já jogo logo o valor máximo, que é pra ter certeza que a gente não vai errar na conta, beleza? Então, multiplicando por 0.65, vai sobrar pra eles aí 10.778 reais. Isso aqui é o que sobrou livre de imposto pra eles no mês, tá? Nos últimos 30 dias. 10.788. Um valor bem legal. Gostei bastante de fazer esse vídeo pra vocês. Claro, se você tiver qualquer dica pra mim, é só deixar aqui nos comentários. Não esquece, deixa aqui qualquer coisa que você quiser me contar também sobre o canal deles nos comentários. A gente vai trocando uma ideia, beleza? Muito obrigado e não esquece. Na tela final, agorainha, nos últimos 20 segundos lá desse vídeo, eu vou colocar os primeiros vídeos que eu fiz sobre eles, beleza? Combinado? Até o próximo. Agora que o vídeo tá acabando, não esquecem, pessoal. Já começa a me seguir, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Igual eu falei, eu tenho dicas aí muito boas pra vocês. Vou falar agora. Antes, corre aqui na capa do meu canal, ó, e já me segue nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros dois canais, hein? Já corre lá, tá tudo aqui na minha capa, beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho pra falar pra vocês aí de dica pra você criar um canal e começar a ganhar dinheiro com o YouTube também, pessoal? Não perca tempo, hein? Vem aqui, ó, nas minhas playlists aqui, ó, playlists, e procura por essa aqui, que é onde eu deixo as dicas, hein? Direto eu tô atualizando ela, então eu tô sempre postando novidades. Você vai procurar por essa aqui, ó, vai passando pra frente, até chegar nessa aqui que tá escrito guia, essa aqui, ó, guia para novos YouTubers, tá? É o meu guia, são vídeos gratuitos com várias dicas que eu apliquei aqui no meu canal. Então já tá atualmente aí com 46 vídeos, mas tô sempre atualizando. Aqui ensina tudo, desde como criar um canal do zero, como você faz pra monetizar mais rápido, como você faz pra não tomar copyright quando você coloca aquela música de um artista. Então aqui tem tudo, onde eu indico, né, você abrir a conta do banco, quanto eu ganhei aí nos meses que eu tive aí o canal, desde quando eu abri, faz um ano que eu abri o canal. Então tá tudo aqui, tudo que vocês precisam saber tá aqui, e qualquer outra dúvida que você tiver é só deixar nos comentários que eu vou te responder assim que possível, beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, pessoal. Assiste mais um vídeo que eu vou deixar aqui na tela final. Até o próximo! E aí